Eu devia adivinhar, né? Você tá péssima. E não tem motivo. A festa foi linda, a mesonta ótima, todos deram conta do recado que você entregou. Eu fui procurar o padre Ângelo, falei com ele. É que... Aí eu tive uma briga horrível com a Eliana. Ela chegou às sete horas da manhã, foi ver o sol nascer com aquele mequetrefe. E ainda perdeu o anel. Nós discutimos, ela foi agressiva, perdi o controle, dei dois tabefes na cara dela pra lá aprender a não ser petulante. Ai, Berta, eu errei. Eu errei muito na educação dessa minha filha. Me meio demais pra compensar tudo que eu não pude dar pra minha filha abandonada. Eu estou em pedaços. E aquele show do João Pedro? Foi um sucesso. Não repete isso. Ele é meu herdeiro. Não posso nem ouvir falar de coisa de rock, artista, essas coisas, cambau, como eles dizem. Vamos falar do padre, que é melhor, né? Eu estava triste, deprimida. Segui o impulso. Fiz o que eu sempre tive vontade de fazer, não tinha coragem. Fui à igreja, falei com ele. E o coração? Aos pulos. Eu me lembrei de tudo. Senti raiva, saudades. Mas eu não tive pena. Fui logo dizendo que ele era pai. Ele foi digno. Assumi a culpa. Disse que teria me ajudado se soubesse. Teria me protegido. Mas a peste da mãe dele mentiu, dizendo que eu fui embora porque eu quis. Mas agora ele já sabe que é pai. Ele vai sofrer comigo à procura da nossa filha. Acho muito bom você dividir o seu sofrimento. E não tem pessoa melhor do que o padre, pai da sua filha. Agora, o Alex não pode nem desconfiar. Você não tem medo que o padre te procure? Eu não disse nada sobre mim, não. Ele não tem como me achar. Vitória, você é uma mulher pública. Hoje mesmo está em todos os jornais. Ele não vai me procurar, não. Ele é um homem discreto. Jamais vai me comprometer. O que é que é esse? Acabou de chegar. O que será, hein? O que é isso? Eu acho que ela já pegou o envelope. Quer que eu interrompa? Eu invento uma desculpa. Não, não, não. Melhor não. Vamos esperar um pouco. O senhor sabe que eu faço qualquer sacrifício para ajudá-lo. Posso até perder o emprego. Não me incomodo. Não, não. Não, não. Não precisa disso, não. Calma, calma, calma. Então, o que eu faço? Reza. Reza, Leonor. Reza. Porque eu vou entrar. Ah, meu Deus. O que é isso? Não, o que é isso? Calma, Vitória, calma. Eu posso explicar. Quem é essa mulherzinha? Quem é essa vagabunda? Não, não, não. Calma, Vitória, calma, calma. Vixe o braço. Calma, Vitória, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Deixa eu explicar, calma. Eu posso explicar, calma. Eu posso explicar. Eu vou explicar. Calma, Vitória, por favor. Eu posso explicar. Isso aí é culpa do Gustavo. Foi o Gustavo que fez tudo isso. O Regis acabou de me telefonar. Quem é essa vagabunda? Ordinada sem vergonha. Hein? Hein? Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, deixa eu explicar. Calma, meu amor de Deus. O meu cabelo, meu cabelo. Calma, deixa eu explicar. Calma, eu explico. Eu explico isso aí. Aconteceu. Foi naquele coquetel de lançamento do filme o dedo? Você lembra? Essa menina aí, coitada, ela é amiga do João Pedro. Foi o João Pedro que me apresentou. A menina, ela chegou, sentou perto de mim e falou que era minha fã. E você se derreteu todo, né? Não, Vitória. Olha aqui, ó. Que mão boba é essa aqui. Que isso? Hein? Fã, né? É. Não, 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 não. Vitória, sabe o que é esse cartão aí? Ah. Você quer saber o que é esse cartão? Esse cartão é o cartão da Cristina. Porque essa lourinha, essa menina aí, ela é amiga da Cristina. É isso Inocência 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 de quê? Eu não sei, não sei Eu só lembro que o nome dela é Inocência Eu não lembro o resto Vitória, o João Pedro pode confirmar isso Pergunta pra ele Ai, pelo amor de Deus, Vitória Eu não penso em outra mulher na minha vida Você é a única mulher da minha vida Eu te amo demais, eu te juro, me perdoa Olha aqui João Pedro tem que confirmar essa história Porque se ele disser que não conhece essa vagabunda Você pode arrumar suas coisas e cair foda daqui Insuportável do Gustavo Bem que eu estranhei Que não tinha uma gotinha de veneno no jornal Ele só podia estar aprontando uma coisa muito maior Do que uma notinha maldosa, né?